A campanha do Vacina Maré só foi possível graças a um estudo sobre a eficácia da vacinação. Esse estudo aconteceu na Maré porque existia um projeto que desde o início da pandemia monitorou a disseminação da doença no território. Esse projeto chama Conexão Saúde de Olho na Covid e nasce de uma parceria entre Fiocruz, Redes da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, SAS Brasil, Dados do Bem e União Rio. Então nesse projeto, tanto em Maré quanto em Manguinhos, foi ofertado para os moradores a testagem gratuita de PCR e sorológico, o atendimento médico online, tanto para casos de Covid como de outras doenças. E no caso da Maré ainda tinha um componente que era o programa de isolamento domiciliar. Através desses três serviços foi possível então captar informações sobre a situação dos moradores, o contágio, como ele estava correndo, em que regiões, quais eram os sintomas que eles estavam tendo. E com esse conjunto de dados então vai ser possível analisar o impacto da vacinação na Maré. O Vacina Maré é uma ação que vai antecipar o calendário da vacina para a região da Maré, para as 16 favelas, e serão vacinadas todas as pessoas acima de 18 anos que não se vacinaram ainda, pessoas também que perderam a segunda dose da vacina, então as pessoas também vão poder ser vacinadas. É uma ação grande que envolve algumas parcerias, em que a gente já vem trabalhando, a partir da campanha Maré diz não ao coronavírus, o enfrentamento da questão da pandemia na Maré. Enfim, é uma ação muito positiva, eu diria, para enfrentar e proteger essa população aqui de 140 mil pessoas. Estamos fazendo uma antecipação da vacinação na Maré, que é uma ação de mobilização em torno da vacina contra a Covid. E a partir daí, esse estudo que a Fiocruz está desenvolvendo em colaboração com a Redes da Maré e a Secretaria Municipal de Saúde vai continuar ainda durante os próximos seis meses. Ao longo desse ano, essa ação de testagem, identificação de sintomáticos e pessoas positivas, acompanhamento dessas pessoas, ela foi responsável por uma redução importante da mortalidade. No início da pandemia, a Maré tinha uma das maiores mortalidades no Rio de Janeiro e possibilita que novas descobertas sejam feitas e um melhor entendimento, então, da ação das vacinas e da efetividade das vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil. É um dia muito especial para a Maré, é um dia muito especial para as pessoas que moram aqui, que vão poder se vacinar, vão poder estar protegidas contra a Covid-19, mas é um dia mais especial ainda para a ciência e para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O projeto vem de muita história, muita história da Fiocruz em Manguinhos, muita história da Fiocruz na Maré. São comunidades que estão coladas à instituição. No processo de pré-cadastro da vacinação, nós mandamos três carros de som para estar rodando em todas as comunidades da Maré, para estar comunicando aos moradores. E, ao mesmo tempo, nós já tínhamos pessoas nas clínicas e nas associações de moradores. E acho que é importante ressaltar também que, em todos os grupos onde tinha mobilização, sempre tinha uma pessoa do território, porque ela conhece os moradores e ela já é uma referência local. Então, os próprios moradores já viam aquele morador e reconheciam, então, já tinha um acesso mais fácil. Alô, morador! Hoje é o último dia da vacinação em massa na Maré. Eu estou participando da mobilização para a vacinação em massa desde o primeiro dia, tem sido muito especial para mim. Eu atuei na associação de moradores, tive a oportunidade de atuar também nas escolas do município. Também atuei na clínica da família, participei de mobilização de rua. Tem sido muito importante para mim, né? Estar em contato ali com o morador, entender o que tem acontecido, entender os motivos por que pessoas não querem se vacinar no meio de uma pandemia, entender as angústias das pessoas sobre esse momento tão difícil que tem sido a pandemia. A gente é ensinada a odiar esse território, a odiar esse espaço, a rejeitar os nossos, né? Nessa mobilização, a gente está podendo ressignificar cada vez mais essa vivência que a gente tem, né? Eu passo pelas pessoas que eu nunca nem vi na vida, mas elas estão com essa blusa e a gente se cumprimenta, né? Tem um olhar ali afetuoso. Eu vejo que eles se apropriaram dessa campanha. É uma galera assim, 120 pessoas que abraçaram mesmo, acreditam mesmo e acham que a gente tem que vacinar todo mundo na Maré. Isso é muito legal. A gente vai fazer uma mobilização em março, né? Que passem todas as ruas da Maré. A ideia é a gente ir do Morro do Timbal ao Parque União e conseguir pré-cadastrar todas essas pessoas, porque a ideia é que os moradores de 18 anos para cima estejam todos vacinados no decorrer dessa campanha. Muito feliz hoje. Hoje é um dia incrível para a comunidade da Maré, para o Complexo da Maré. Nós estamos realizando o nosso primeiro dia da campanha. Agora, nesse momento, são meio-dia e nós já vacinamos mais de 3.500 pessoas em todas as nossas unidades. nas escolas e nas associações de moradores. Vacina Maré! A expectativa é muito alta, né? Eu esperei bastante tempo, dois anos, quase, para essa vacina. Estou muito emocionada, finalmente, de poder tomar. Estou muito feliz, só. Viva o SUS! Essa ação, ela só é possível, né? Ela só foi sendo construída porque é uma ação coletiva. É uma ação coletiva de pessoas que têm uma, digamos, uma obrigação diretamente de estar se envolvendo com esse processo, como é o caso da Friocruz. A Friocruz é uma instituição científica. Então, de maneira obrigatória, ela tem que se envolver com esse processo da pandemia e estar ajudando a população a enfrentar esse desafio. Então, ter uma organização científica é fundamental. Ter a população entendendo como a gente pode enfrentar isso coletivamente é fundamental. Para isso, as organizações da sociedade civil são fundamentais. E tem um outro parceiro que é essencial nisso tudo, que é a Prefeitura do Rio, né? Que envolve a Secretaria Municipal de Saúde, que diretamente tem a responsabilidade direta com a vacinação. E tem aqui, no nosso caso, as escolas, que se engajaram também num processo de abrir suas portas, né? Os professores se envolverem, o corpo de funcionários das escolas se envolveram também abrindo as escolas para que fossem postos de vacinação. Então, a gente vê que sociedade civil, governo, instituições científicas, que também são instituições públicas, essa junção de parcerias é que efetivamente faz com que um projeto, com essa grandiosidade, pudesse acontecer. Sem isso, a gente não conseguiria fazer. Então, é muito importante ressaltar, assim, que a mobilização das organizações, a mobilização dos indivíduos, dos moradores, aqui desse lugar, é que está fazendo isso tudo acontecer. Isso é fundamental, né? Isso, mais uma vez, mostra que, coletivamente, a gente pode enfrentar problemas como os que a gente está vivendo. Esse processo, por exemplo, é algo que pode ser replicado em qualquer lugar. 17 escolas estão servindo como postos de vacinação. São mais de 300 voluntários da educação trabalhando para isso. Então, para a gente, tem um quê de responsabilidade, mas também tem um quê de gratidão por estar participando de uma iniciativa histórica e que a gente possa ter agora mais de 30 mil pessoas sendo vacinadas e tendo acesso a esse bem tão esperado que é a vacina. A expectativa é que esses resultados comecem a aparecer 14 dias depois, já, da primeira dose e que eles possam ser consolidados com a realização da segunda dose e também com a análise da amostra de sangue das pessoas que foram se vacinar. Lembrando que tu tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda dose da vacina. E tu já tomou a segunda dose, Luciene? Linda e bela. E lembrem que vacina boa é a vacina que tem. Já tô cedo! Linda, nunca! Ai, já tomei as duas doses, tô livre. Bota-se na cara, garota! Não é porque tu tá vacinada que tem que parar de usar máscara. Pelo contrário, até que a população esteja vacinada com as duas doses, o cuidado precisa continuar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Vicente, eu sou morador aqui da Maré, na Nova Holanda. Estou aqui na vacinação em massa que está acontecendo aqui com os moradores da Maré, que está sendo feita pela Fios Cruz. Estou muito feliz que a gente está tendo essa oportunidade assim, e muito feliz de estar passando nessa pesquisa, que eu espero que gere um resultado bom para eles e que futuramente se possa expandir para outras comunidades, e assim até o final da pandemia. Eu pensei que eu só ia vacinada em outubro e fui antecipada, foi uma coisa muito gratificante esse ano, depois de tanta dificuldade que a gente teve. Isso aqui a gente tem que chamar de um esforço de paz. A gente sempre fala de guerra. As últimas vezes que eu vim aqui na Maré foi para ver problema de tiroteio, foi para ver problema de crianças mortas por violência. Quer dizer, a gente sempre acaba vindo aqui e vindo nesse território para falar disso. Esse esforço aqui não é esforço de guerra, é um esforço de paz, é um esforço de enfrentamento de um problema sanitário, de um problema humanitário gravíssimo que a gente passa. Essa pandemia, ela é muito mais do que um vírus infectando pessoas e infelizmente matando pessoas. Ela faz parte do processo de desigualdade, de aprofundamento da desigualdade no Brasil e que só poderá se enfrentar dessa forma. Com sociedade civil, com ciência, com poder público fazendo isso. Põe na geladeira para não esquecer, há vidas familiares que têm cadastro. Minha mãe lembra isso todo dia, toda hora. E a importância da vacinação, ela se coloca no momento em que a gente está em pandemia. Principalmente uma pandemia que afeta as periferias, a favela e todo esse território. Então esse movimento é extremamente importante para a Maré, extremamente importante no momento que a gente está e principalmente salvando vidas. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto